Tá assim, baby, tá hotline bem Chama na beca, se chama na beca Se chama na beca, se chama na beca Hoje escaria 9 e 5, o Jordan tá pra levar de ouro e peita Ele tentou cortar meu pipa, mas só deu um estirante O que vocês querem ver? Sangue! Pensa que é um fodão fazendo serouco o tanque O que vai escorrer? Sangue! Nogueira Nogueira E mais em 3, 2, 1 e é sem brincadeira Por isso eu começo, me expresso sem brincadeira Vou te explicando que você corre na esteira Teus amigos que bebem, que fumam e que cheiram Mas o Enel, andando com eles, escolheu fazer a carreira Eu não posso mais moscar, eu tô aqui Cê falou que cê é o neguinho de Moji Isso aí já entende meu aliado Cê é Moji das Cruzes e aqui é GR crucificado Ai eu sou crucificado, mas não é prego na minha mão Ô seu cuzão, sabe que agora tá de molho Porque antes deles pregarem o prego na minha mão E eu morrer jamais fregarem os meus olhos Se foda eu te mato parceiro e eu tô na rinha Eu não manjo das cruzadas, sou ótimo e cruzadinha Então é melhor cê tomar cuidado Que eu te mato, pra mim agora é você estagnado Realmente eu sou Moji, realmente eu faço free Cê falou da sua carreira, por isso cê vai cair Por isso eu te mato, Nogueira te agonija Logo que tá na carreira, porque cê vive de brisa É isso que cê faz, cê falou que bebe e fuma Por isso a responsa agora, você não ginga O engraçado que cê pode beber e fumar Porque na batalha truta cê sabe o seu sangue pinga Aê família, por ordem de rima, certo? Muito barulho pra quem gostou das rimas do Dopré Diferentemente Caldeirão, barulhos, barulhos Pra quem gostou das rimas do Nogueira NL Dopré 1 a 0 e tudo que vai Volta! É isso, acabou ele no beat, certo? É isso, pode puxar o bris Levanta a mão família! Ê família, levanta a mão daquela vibe, hein pai Vamo você achar que é estudante Ó, ó Vem, muda a camisa com o One estampado Na meio titânio, não foi fleckjack, ei Básica no trap, ei Básica no trap Vem, muda a camisa com o One estampado Na meio titânio, não foi fleckjack, vem Básica no trap, ei Básica no trap, ei Uou 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 Meu mano, você é o Zé Gotinha na rinha Meu mano, agora nessa disciplina Por que falar do Zé Gotinha? Se o governo inventa doença, inventa vacina Inventa vacina, eu sei Por isso que não errei, você perdeu esperança É que eu sou o Zé Gotinha infantil pra adulto Salvação das crianças Eu preciso fazer isso Eu preciso fazer isso Eu preciso fazer isso aqui nesse esboço Você falou que eu sou serra Não sou tabuão da serra Tabuão de gru, essa serra no pescoço Eu vou mostrar que isso aqui é obviamente Eu vou mostrando que na minha frente Esse cara nunca foi um oponente Barulhos, barulhos, pra quem gostou das rimas do Edelidoprei Barulhos, pra quem gostou das rimas do Nogueira Obrigado.